É gente acredita que eu perdi esse jogo mesmo usando cheats Cara esse jogo é difícil mesmo mesmo usando cheat tá de brincadeira né E aí eu consegui travar pelo menos dinheiro Beleza Tá eu vou colocar aqui, 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 aqui Aqui eu vou colocar só um e aqui vou colocar só um e um anti-aero O resto vamos consertar Bom dia, comandante Vai pedir, vai implorar para parar de atacar Eu vou se consertar aqui Ah não Muitão Muitão Uma equipe eu vou colocar aqui É, esse jogo é muito sacana Ah, tá de brincadeira Tá vindo muito ataque Cadê os mísseis 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 Amor Morre Cora Mísseis Míseis Jogando no modo normal, né? Olha o tanto de ataque que vem. Esse jogo, isso no modo normal ainda, né? Olha, já matou aqui minhas tropas. Esse jogo é difícil. Vou mandar dois Thunder Tanks aqui. Vai ser o Squad. Vou deixar aqui. Vou colocar mais Thunder Tanks aqui. Vamos lá. Eu vou atingir o máximo. Eu vou atingir o máximo. Eu vou atingir o máximo. Só um pouco mais de tanque. Ok, ok, ok. Tá. Tá, mano. Deixa eu fazer um pouco de trocas aqui. É constante ataque aqui. Espera um pouco. Vamos lá, vamos lá. Yeah. Só mais um, só mais um. Yeah. Vamos atacar. Eu vou atacar. Acho que com isso aqui dá, né? Vai. Confirma. A área confirmada. People ready for action. Confirma. Confirma. Enemies base sighted. Enemies base sighted. People ready for action. Confirma. Missiles squad ready for action. Confirma. Enemies base sighted. Cara, acho que eu vou colocar umas tropas aqui dentro Olo tá de tropas aqui dentro E aí E aí Tê, tê, tê Mais trocos Venha para o call Eu vou fazer o próximo Eu vou fazer o próximo É Venha para cá Mais tropas Venha para cá Mais tropas Venha para cá Mulher Tô Merda Claudica Moça Me Ninja Salve Vamo atacar, vamo atacar, vamo atacar Olha o tanto de ataque que ta vindo Isso é impossível aqui lidar Vamo atacar esse aqui Ae O MCV deve permanecer atacado para reconstruir sua base Beleza Ok Ok, ok Vamo colocar uma estrapa no direita Ae Suicidas Suicidas Vamo colocar umas trapas aqui dentro Ae 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 Vocês Vem Para Cá E vocês Vem Pra Cá Mano Guardando Ae Cá Cá Vá Quer saber, acho que eu vou atacar mano Vá Quer saber, vou atacar Vou atacar, vou atacar Vá Ae O Que Vá Não vai fazer mais trocas. Hehehe! Ae! 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 Fires confirmados. Fires confirmados. Light them up. The MCV has been successfully escorted back to the GDI base and can now be deployed. Unit under attack. Fires confirm. Confirmed. Area confirm. Confirming target. Clear path. Confirming target. Engaging enemy. Olha que mentira. Quer saber? Eu vou atropelar esse filho da mãe. Ae. Cara, bem mais eficiente. Eu tava perdendo muita tropa. Ae. Tudo bem. Tudo bem. Meu, eu fiz o tanto de tropa, mas mesmo assim destruiu tudo. Então, cara, esse jogo é muito difícil. E fora que, ó, já acabou aqui os recursos. Esse jogo é muito... 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 Muito zueiro. Uh. Uh, vamos fazer aqui. Uh... Uh... Vamos fazer aqui. aqui, vamos, vamos, ae, aí vamos fazer o Tech Center, cadê? War Factory, War Factory eu tenho Armory, vou fazer Armory, esse aqui eu vou fazer aqui, ae, Tech Center, aí deixa eu fazer aqui uma, uma metralhadora, metralhadora, ae, anti-aéreo, o Tech, cadê? Armory, Armory eu vou fazer, vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui, deixa eu fazer aqui os Upgrades, cadê? Esse aqui, vou colocar um, aqui, cadê? Esse aqui, vou colocar um, aqui, cadê? O Antiaéreo, o Antiaéreo, acho que eu vou fazer, o Antiaéreo, acho que eu vou fazer, o Antiaéreo, vou fazer aqui, não sei, o Tech Center, vou colocar aqui, deixa eu fazer aqui os Upgrades, cadê? Esse aqui, vou colocar um aqui, um metralhador, ah, deixa eu colocar aqui as Eletricidades, Sério? Ah, mano, deixa eu fazer aqui o Upgrade de Eletricidade, Yeah! Vou fazer alguns reparos. Maldição! A maldição. Eletricidade. Deu o que fazer. Ó. Cara, esse jogo... Cara, eu lembro que eu tinha jogado ele. Isso há uns 10 anos atrás. E não era assim tão difícil, cara. Deixa eu fazer o Mammoth Tanks. Os tanques mamutes. Construção completa. O Predator rolling out. Os comandos. Granadas. Colocar. Aqui. Ah, não. Ah, mano. Estudando. 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 Estudos para ação. Ah, corpus. Construção completa. Construção completa. Estudos para ação. Uma Raza para ação. Cumprir e comandos. Estudos para ação. Estudos para ação. Estudos para ação. O que mais que eu preciso fazer? Ah, eu preciso fazer AirFusion. AirField. AirField, ah não, AirField eu já fiz. Perdeu. Beleza. O que mais que eu vou fazer? Eu vou colocar a metralhadora aqui. Uma metralhadora aqui. Deixa eu fazer um anti-aéreo aqui. Cadê os ataques? Ah, deixa eu fazer os engenheiros. Acho que eu vou parar de fazer isso aqui. Aí eu vou fazer os... Vamos destruir aqui? Perdi minhas tropas. Agora eu vou deixar minhas tropas aqui, porque aqui está muito cheio. Oh, você vem para cá. Perdi minhas tropas. Enginheiri, cadê Enginheiri. Cadê mesmo os tanques? Agora vai ser tudo mesmo os tanques. Os tanques mamutes. Vamos consertar. Vamos entrar na frente. O que você tem? Sim, senhor. O tanque mamute está preparado. Atenção está preparada. Perdi. Cadê? 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 Como faz para atacar aqui? Ah, dá. Ahn... Pronto. Eu tenho que usar unidades aéreas Então vamos atacar aqui em cima. Atdays Корrute! Unidade está seguida! Ahn! Unidade está preparada. Unido, loss. Missile Squad, ready for combat. Missile Squad, ready for combat. Rolling. Enemy unit sighted. Missile Squad, ready for combat. Unstoppable. Missile Squad, ready for combat. Missile Squad, ready for combat. Tigere exposure detected. Unit under attack. Missile Squad, ready for combat. Stealth unit detected. Rifle Squad, ready. Going in. Rifle Squad, ready. Come now! Rifle Squad, ready. Close in. Rifle Squad, ready. Go, go, go. Que beleza. Cricket. Coming in. Uma base a menos para entrar na história. Uma base a menos para entrar na história. Venha! Cara, eu tenho que ver uma forma de atacar aqui em cima. Cadê os engenheiros? Engenheiros, engenheiros. Para de fazer tropas. Engenheiro, engenheiro, venha. Eu vou esconder lá por agora. Eu tenho os seus códigos. Vou mandar algumas tropas aqui. Eu tenho os seus códigos. O inimigo está acertado. Eu tenho os seus códigos. Eu quero uma carona aqui. Venha para cá. Aqui. Chegou. Outro engenheiro veio de avião. Entra aqui. Sim. Agora temos tecnologia alienígena. Não é alienígena. É tecnologia do inimigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ué, quem é que está atacando? A construção completa. Ah, esse aqui eu vou fazer aqui. Esse aqui. Ah, vou fazer esse aqui. Crane. Eu lembro que os soldados eles subiam, eles escalavam. Então eu vou fazer só dessas unidades que eles têm um jetpack. Vai daqui. Cadê? Não. Ah, não. Eu ia fazer o Crane. Ae. Crane. Ae, crane eu vou fazer aqui, aqui, esse, esse, aqui as trofas inimigas. Aqui, eu vou carregar, esse, vou carregar aqui, esse, uso de avião, peraí, que mais, ah, esse aqui. Deixa eu fazer aqui, as aviões, olha, olha quanto avião posso fazer, eu vou usar ataque aéreo, meu. Eu vou atacar o inimigo com seu próprio, com a sua própria tecnologia. Ai, que hilário, velho. Esse aqui eu vou fazer aqui. E esse eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui, sim. Cloak infield, Shadow Strike. Oh, bombardeiro. Interessante. Aqui, as tecnologias. Tem alguma tecnologia aqui? Oh. Vou fazer Stealth Tank. Não, esse aqui não. Harvester. Flaming Tank. Scorpion Tank. Raider. Esse aqui. Vou atacar com esse aqui. national team. Assistei o. Operação de direção. 하� . Fale de direção. Unitão de direção. Unitão de direito. Unitão de ataque. Deve de impenso. Procure de direção. Navarão de direção. Updata. Nossa. Nossa, tá morrendo... Nossa, eu não fiz nem cócega. Será que ele consegue subir? Não, não consegue. Espera um pouco. Então, esse aqui, Armored Division. Vem todo mundo pra cá. Eu vou fazer só esse aqui. Eu vou fazer só isso aqui. Beleza. Deixa eu fazer aqui as minhas tropas. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Cadê? Cadê? Ah, não. Ah, venham todo mundo pra cá. Aê. Aê. Aê, aê, aê. Aê. Aqui. Ah, cadê, 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 cadê. Ah. Ah. Eu não sei pra que serve mais. Ah, tá de brinques. Cadê? Ah, idê. Caio Joyce, despegue. Ah, despegue. Aê. Aê. E aí. E olha que estou usando cheats Ae Ae Venha tropas Que beleza Estou atacando com tecnologia inimiga Que ilávio Ae Ó, esse aqui não dá para carregar Ó, e os tanques pequenos? Cadê? Até dá, né? Cadê? Cadê os tanques pequenos? Que vem até aqui Então, demora esse negócio Vamos destruir, vai Iê Maravilha Ae Ae Return of Civile Unharmed Já era Ah, tá bom Então, vamos finalizar aqui a gameplay Então, aguardem o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau.